Bom dia galera, vou preparar um vídeo aqui para mostrar para vocês como que faz a gravação aí das nossas avaliações. Vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela aqui, para a gente poder fazer isso aí. Vamos lá, vou finalizar tudo aqui para a gente pegar do zero. Vamos lá, google.com.br, bugão, beleza. Entrar ou fazer login aqui ó, entrar ou fazer login. Aí é que eu tenho aqui ó, quem não tem o e-mail, vai ficar aqui ó, cearagãosantos2018.gmail.com, tá? E a senha, vou botar para vocês aqui ó, secretaria, secretaria 123, seguinte, beleza. Apareceu a letrinha D aqui, quer dizer que eu já estou dentro da plataforma do Aragão Santos. Vou clicar nas nove bolinhas e ó, Google Sala de Aula ou Google Classroom, né? Depende aí do idioma que está o seu. Então vamos lá, sexto ano, pegar qualquer uma vai ser tudo igual, tá? Sexto ano, atividade, criar atividade, né? Dentro do criatividade, eu vou colocar o título da minha prova, avaliação de matemática. Sempre, né? Matemática, beleza. Aí aqui embaixo agora, ó, criar, criar, formulário, criar formulário, título do meu formulário. Vou botar de novo, avaliação de matemática. Vou clicar aqui em cima, ele já trouxe aqui ó, muito bem. Aqui eu vou botar as perguntas, questão 1, coloque o número 1, por favor, tá? Questão 1, é... Quanto é? 5 mais 5. Coloquei a pergunta que eu quero. Nas respostas, coloque as letrinhas. Letra A, 18. Letra B, 150. Vai até a letra D. Letra C, 10. E letra D, 380. Beleza. Aqui, ó, observa que eu não tenho a opção de marcar o gabarito. Por quê? Eu não disse que isso aqui é um teste. Então tem que vir aqui, ó, configurações. Configurações. Em geral, não vou marcar nada. Apresentação. Mostrar link para enviar outra resposta? Não. Vou tirar. Teste. Aí eu vou vir aqui, ó, criar teste. Criar teste. Liberar nota imediatamente após envio, ok. Tirar. Respostas erradas, resposta certa. E deixar o valor. E deixar o valor. Salvar. Com isso aqui, apareceu para mim aqui, ó. Qual a resposta correta e qual a pontuação. Então, resposta correta. Eu vou marcar o gabarito. Quantos pontos vale essa questão? Ah, um ponto. Beleza. Qual é a resposta certa? Resposta certa é a letra C. Ok. Concluir. Terminei a número 1. Aí eu posso fazer o quê? Aqui embaixo, ó, duplicar. Duplicar. Número 1, número 1 de novo. Aí aqui vai ser número 2. Coloque o número 2. Blá, 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 blá. Vou alterar aqui a opção de resposta, né? Opção de resposta vai ser B. Observe que ficou marcado os dois. Vou tirar o C para ficar apenas uma opção de resposta. Concluir. Beleza. Terminei minhas 10 questões. Minha prova está pronta. Você vai observar aqui, ó. Total de pontos. Como eu só fiz duas questões, está 2. A sua tem que estar 10. Não coloque questão valendo meio ponto. Tudo valendo 1 ponto. Tá bom? Para a gente não ter problema. Terminei aqui. Tudo pronto. Beleza. Fechar. Eu tenho que programar essa prova para a data que está no calendário. Então, eu vou colocar aqui, ó. Criar atividade. Clico na setinha para baixo. Programar. Essa avaliação vai ser disponibilizada dia 23 de março, 8 horas da manhã. Programar. E faltou uma coisinha. Deixa eu voltar aqui. Editar. O programar você faz por último. No tópico aqui, para ela não aparecer em qualquer lugar, já vai estar aqui, ó. Essa aqui eu não coloquei. Avaliação do primeiro bimestre. Vou estar aqui. Está aqui sim, ó. Teste do primeiro bimestre. Teste do primeiro bimestre. Programar. Acabou. É só isso. Aí vai aparecer a sua avaliação aqui. Programada para o dia 23. Tá bom? Fechou o balão. Teste do primeiro bimestre. Teste do primeiro bimestre. Teste do primeiro bimestre. Teste do primeiro bimestre. Teste do primeiro bimestre.